Oi, meu nome é César Machado, sou formando do curso de Comunicação Social, Produção em Mídia Audiovisual e sou o diretor do documentário Tá No Ar. Eu vim aqui contar para vocês no programa laboratório como foi a produção deste trabalho. O documentário Tá No Ar, ele conta sobre as diversas transformações do rádio, de como era fazer rádio antigamente, quais são os desafios do rádio hoje em relação às rádio web, em relação à internet, aos aplicativos e qual será o futuro do rádio. No próximo bloco você acompanha na íntegra o documentário e eu volto para contar como foi a produção. Meu nome é Elpílio Jair Iser, eu tenho 65 anos, 52 anos de rádio. Eu comecei na Rádio Santa Cruz em 1965. Eu fui efetivado em 1966, no dia 1º de abril, dia do mentiroso, mas não é mentira, é verdade. Meu nome é José Luiz Ferreira, estou no rádio já faz algum tempo e o meu início no rádio começou mesmo lá no Nordeste. Meu nome é Ari Trelepol, comecei em rádio em 1978, na Rádio Cepete Araju, em Santo Ângelo. Eu chamo Nair Luiz Orlandi, né, para o meio do rádio ficou Nair Orlandi. Trabalho no rádio já há um certo tempo, efetivei na Atlântida em 2007, então já faz 10 anos, né, fazem 10 anos estou aí. Olá gente, meu nome é Tiago Reis, comecei a trabalhar no rádio no ano de 2009, na cidade de Santa Cruz do Sul. Sou Eduardo Glessi, tenho 23 anos, sou natural de Santa Cruz do Sul e atualmente trabalho em Veracruz, na Rádio Com Veracruz 98,5 FM. O rádio mudou muito, claro, né, no decorrer dos anos tinha que mudar, não poderia estacionar no tempo. No meu tempo, quando eu comecei em rádio, ainda eu comecei com os bolachões, né, os discos de vinil, os compactos. Era disco que você rodava, por exemplo, a faixa 1 e 2 do lado, depois tinha a faixa 7 e 8, tinha que virar o disco do outro lado, assim, era com os compactos. E você tinha que ter, né, ah, então, um, como é que eu vou te dizer, você devia trabalhar bem atento ao comunicador que ficava do outro lado. Porque no momento que ele dizia, ó, vamos com a faixa 7, você tinha que pegar o braço do toca-disco, cara, toca-disco, e colocar em cima da faixa. Não poderia, ah, não podia colocar nem um pouquinho pra frente, nem um pouco pra trás, porque se colocasse um pouquinho pra frente, já começava, né, no meio da música. Se começasse, ah, se colocasse um pouquinho pra trás, dava aquele chiado do disco, você não poderia tremer, né, colocava ali e tudo. Outra coisa era em relação aos comerciais. Antigamente, os comerciais todos eram em cartucheiras, ou seja, uma em cima da outra. Tinha três cartucheiras que rodavam os comerciais e a última de baixo era pra você rebobinar os cartuchos pra deixar de novo no ponto para o próximo colega que chegar, pegar e já tá no ponto. Mas tinha muitas vezes que o colega usava a cartucheira, usava o comercial, botava na prateleira e não rebobinava. Aí quando você tinha que usar o cartucho que o locutor falava, ah, o nosso programa tem o, né, o oferecimento de loja tal. Você pegava ali, colocava e o comercial não tava no ponto. Aí ficava aquele xiii, xiii, e o cara do outro lado ficava louco contigo, né, claro. E os cartuchos ficavam tudo nas paredes, né, com nome e tudo. Outra coisa dos comerciais eram os comerciais em rolo. Tinha uma mesa, que nem essa aqui, tinha um rolo grande, né, e os comerciais rodavam ali. Aí, por exemplo, o locutor diz, ah, o nosso programa tem o oferecimento de, só um exemplo, assim, de lojas come bem. Pegava, ligava o cartucho e rodava. No meio do comercial, muitas vezes, arrebentava a fita. Você tinha que pegar a fita, né, aquelas crepes e emendar a fita pra depois rodar de novo. Era uma coisa, era uma loucura, né, mas, graças a Deus, a gente saía bem. Nem tem tempo de comparação com os momentos atuais, não tinha computador. A cartucheira veio posteriormente, o DAT veio depois também. Tinha gravador de rolo, pra vocês terem uma ideia. As edições eram feitas com a fita cortada. Media-se, vamos dizer, três metros e eu teria que cortar. Então, existia uma maquininha para que você cortasse com um estileto, assim, e assim se fazia as edições. As transmissões externas. Eu transmiti futebol durante muitos anos, pra ser preciso, 32 anos, e peguei as épocas difíceis. Não existia quatro pontas. Retorno não tinha. Então, antes de começar a transmissão, contatava com o estúdio e dizia, olha, como é que estou chegando? Não, não, tá bom. Então, tá, eu vou contar até cinco e vou. E daí o cara contava até cinco e entrava. Não sabia se estava saindo ou não. E assim, ao longo de todo o jogo, só depois que tinha terminado a transmissão, que contratava com o estúdio, como é que foi? Não, foi tudo bem. É, a questão, por exemplo, dos comerciais na fita cassete. Hoje, por exemplo, você no sistema de computação, você roda um comercial, o operador roda um comercial, ele já está pronto pra ser novamente inserido na programação. Com a fita cassete, o operador tinha que retroceder ela, rebobinar a fita, colocar ela no ponto de novo, pra que o próximo espaço a ser usado, esse comercial, ele estivesse pronto pra ser utilizado de novo. Mas os desafios, de um lado geral, em todas as profissões de anos atrás, sempre foram mais difíceis. Hoje o computador te dá tudo. E nós fazíamos mesa e locução, isso há quarenta e poucos anos atrás. E o que se faz hoje nas rádios FM, principalmente, é se faz mesa e locução. E nós já fazíamos naquele tempo. E não tinha, só pra te terem uma ideia, era long play ou setenta e oito rotação. Tinha dois pratos, um pra long play e o outro setenta e oito rotação. Então, os discos, depois que vem os discos de vinil, primeiro eram aquelas bolachas de acetato, e era aquilo que se tocava. E durante um período começava a perder a qualidade sonora, né? Mas depois, com os long play, já melhorou bastante. Só que ao tempo em que tu estavas falando, tu tinha que procurar a música. No tato, na mão. Daí tu sentia, não, a guitarra faz já. Daí colocava a agulha e jogava a música. Vé dificuldade, né? Hoje tu aperta uma teca no computador ali e deu pra mão. Eu acho que atualmente o maior desafio que a gente enfrenta, nós como profissionais da comunicação, são as mudanças constantes que vivemos dentro do meio. Não só rádio, mas TV, o próprio jornal impresso, né? Hoje a gente fala em impresso, mas é até meio estranho falar em jornal impresso. Eu tive cadeira na faculdade de jornal impresso. Só que hoje o texto vai pra tudo que é lugar, através das redes sociais. Então, o principal desafio hoje do profissional de rádio é estar em constante transformação. Estar preparado pra essas mudanças e conseguir se adaptar a essas mudanças. Porque hoje a gente fala no rádio, né? Mas aquilo que a gente fala vai pra todo lugar do mundo, através de aplicativos, através da rede social. Então, o grande desafio é esse. É o profissional se tornar cada vez mais multimídia e saber pelo menos a base de cada uma dessas coisas. Não só o falar no rádio, por exemplo. Infelizmente, muitos dizem que o rádio por antena, por sinal, por ondas, pelo ar, vai acabar. Eu acredito que isso é... Eu, na minha opinião, não gosto muito disso. Mas, infelizmente, o rádio precisa se estruturar com tudo isso. Precisa trabalhar junto pra que não fique parado no tempo também. Porque as mídias digitais hoje, cada vez mais, estão mais fáceis de acesso pra qualquer pessoa. Então, e hoje em dia, eu acredito que a rádio, o meio rádio, deve cada vez mais pensar algo novo. Tanto na parte de programação e também de comunicadores. Todo comunicador, ele tem que ser diferenciado dos outros. Pra conseguir ter o destaque, tanto pro comunicador e tanto pra emissora que ele tá trabalhando. Eu acho que o maior desafio é exatamente você, primeiro, se atualizar. Procurar fazer programas que agradem o teu público. Porque eu acho que o profissional de rádio, ele é avaliado diariamente. Você tá fazendo o programa, tá sendo avaliado. E como é que tu tá sendo avaliado? É o ouvinte dando a resposta exatamente na participação, por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Enfim, assim por diante, as várias maneiras que tem hoje o público de participar de uma programação da rádio. Fora isso, na questão das pesquisas de audiência, né? Que as emissoras frequentemente fazem. E aí o teu trabalho é avaliado aí com resposta de número. Mas eu acho que o principal trabalho é exatamente agradar o público. O maior desafio hoje é conciliar a internet com o rádio. Porque, querendo ou não, as pessoas estão levando o aplicativo até pro meio da lavoura. E isso acaba fazendo com que o rádio convencional, o aparelho de rádio, aquele, fique atirado no canto lá. Mas existem métodos que a internet, claro, ajuda bastante. Mas também tem muita gente que não liga mais o rádio, que ele se encarrega o telefone no bolso. E já existem aplicativos para rádio que o próprio ouvinte, ele faz a sua programação ali, ele escolhe as músicas e bota. Então isso faz com que o ouvinte escuta apenas música e não escuta mais o comercial, que é o que a rádio fatura. Falando um pouquinho sobre o futuro da rádio, a gente vê com essas mudanças algumas dificuldades, não só para o meio rádio, mas também para outros veículos. Eu diria que são três das principais dificuldades que o rádio possa, que o rádio passa a enfrentar nesse momento. O primeiro é essa dificuldade de distração. O teu ouvinte hoje tem várias possibilidades de distração. Ele tem uma rede social, ele tem uma internet, ele pode botar um pendrive, ele baixa a música da internet ou compra a música da internet, enfim. Então a distração é muito forte. Ele também tem muito mais possibilidade de buscar informação em outros lugares. Também é outra questão. E falando principalmente na questão rádio e entretenimento, a atualização musical, ela também é proporcionada por outros meios através da internet. Então esses são os principais desafios que o rádio enfrenta. Como o rádio vai enfrentar isso e se fortalecer cada vez mais? Porque o rádio já morreu várias vezes, de acordo com as pessoas, assim como a TV morreu várias vezes, enfim, e ainda está aí. Na verdade, eu acho que o principal, e aí reside toda a questão do futuro do rádio, é a produção de conteúdo diferenciado, beirando até uma exclusividade. Hoje em dia o ouvinte não quer mais do mesmo, ele quer algo diferenciado, ele quer aquela informação. Por mais que a internet te proporciona tudo isso, o ouvinte, o telespectador, enfim, o leitor, ele ainda prefere a informação pronta, mastigada, né, do que ele ter que ir atrás dessa informação. Mas ele não aceita mais qualquer informação. Então cada vez mais o profissional de rádio tem que estar preparado para fazer diferente, constantemente mudando e também aproveitando a internet não como uma concorrência, mas como uma aliada. Utilizando as redes sociais até, de certa forma, para estender a disseminação daquele conteúdo, por exemplo, radiofônico. Ele pode fazer uma matéria, entrevistar alguém para o rádio, mas ele pode fazer um vídeo para uma rede social, ele pode gravar um podcast e colocar sobre, explorando mais aquele assunto, né, sobre aquele assunto, colocar também em rede social. Então utilizar essa internet como aliada. Acredito que o futuro do rádio está nessa questão de produção de conteúdo diferenciado. A projeção para o futuro é a questão do rádio digital. Isso é uma grande incógnita, né, a gente não sabe ainda como vai funcionar. Com a extinção do sistema de rádio no AM funcionando só no FM, isso é uma curiosidade bastante grande, principalmente porque envolve política. Então tu não sabe ainda qual é o sistema que vai ser, como é que vai funcionar, como é que o público vai aceitar. Porque nossa rádio, por exemplo, hoje tem uma programação muito voltada ao homem do campo, ao interior. Como é que esse cidadão lá do interior vai se adaptar, o rádio dele pega a AM, pega a FM, enfim. Mas eu acho que a evolução sempre é para coisas melhores, enfim, esperamos que o rádio se perpetue, enfim. Em relação ao futuro, eu espero que as rádios continuem. Porque a rádio, dá para se dizer assim, se você fizer uma pesquisa hoje em dia, os estabelecimentos residenciais, a maioria dos estabelecimentos residenciais tem rádio e não tem televisão. Principalmente no norte e nordeste do estado, por incrível que pareça, ainda tem moradias que não tem luz, tem lugares pequenos que não tem luz, mas tem rádio. Porque o rádio funciona a pilha, a televisão já não funciona a pilha. E outra coisa, o rádio vai estar sempre contigo. Aonde você for, você pode levar o rádio. Agora, onde você for, você não pode levar a televisão. O rádio, você acompanha a programação aonde quer que você vá. A televisão já é difícil. Então, acho assim, tem internet, tem web, tem. Mas o rádio, pela web, jamais vai tomar o lugar do rádio no nosso dia a dia. A web jamais vai tomar o lugar da rádio. E espero eu, tomara que isso não aconteça. Porque o rádio é a mesma coisa, dá para se dizer assim, no meu ponto de vista. O cachorro é o melhor amigo do homem. O rádio é o melhor modo de comunicação do ser humano. Eu estava transmitindo um jogo no Beira Rio, Santa Cruz e o Internacional. O ponteiro esquerdo internacional era o Lula. E deu uma tempestade. Em Santa Cruz, as rádios da capital, a M, nenhuma estava pegando, só deu a rádio Santa Cruz. A audiência total. E deu um lance, um gol do Internacional. Eu fui o único locutor, narrando, que acertou. Mas não foi porque eu era o melhor, por sorte. Porque eu vi de relance o Lula e ele tinha feito o gol. Ranzolim não sabia quem fez. O locutor, o Willi Gonzer, da Gaúcha, também não sabia. Os outros narradores ficaram naquela. E os repórteres também não viam, porque era tanta chuva que não dava para ver. E a iluminação, na época, também não era o que é hoje. E uma coisa que me chamou muita atenção e me deixou muito feliz foi no ano de 2013, quando eu já trabalhava aqui na Triângulo, já fazia uns 3, 4 anos. Antiga Triângulo, hoje Rádio Sorriso, para o pessoal não ficar confuso. E uma criança, num evento da rádio, na cidade vizinha aqui de Novo Cabrais, a criança veio para mim para tirar uma foto comigo me chamando pelo nome. A criança é uma guriazinha, deveria ter uns 4, 5 anos, não mais que isso. E ela me chamou pelo nome, Thiago Reis, tu tira uma foto para mim. Quase arrastando a máquina na mão. E aquilo me comoveu bastante. Ali eu vi que eu estava no caminho certo, fazendo aquilo que eu sonhei um dia, que era levar alegrias para as pessoas, desde a criança até o mais velho. e eu fiquei muito satisfeito, porque para mim foi uma alegria ver aquela criança que nunca tinha me visto na vida. E fazia pouco tempo que eu estava trabalhando aqui na emissora, fazia 4 meses, aquela criança já me conhecer pelo rádio e saber o que eu representava para ela, que eu era levar alegria. Então eu fiquei muito feliz e foi uma coisa que me marcou bastante na vida. E eu chorei, confesso que depois disso tudo, do evento, onde eu me vesti de mulher, que tem uns personagens, imitações que eu faço, então eu subi no palco, vesti de mulher, tirei foto, tudo. E depois que eu já estava normal, a criança veio para tirar foto comigo. E o que mais me chamou a atenção foi ela saber o meu nome, ela conseguir pronunciar o meu nome, sendo que eu era novo na região, fazia 4, 5 meses que eu trabalhava aqui, e ela veio para mim e me chamou pelo nome. Isso foi muito gratificante, uma coisa que marcou bastante e com certeza vai ficar na memória para sempre. Na verdade a gente tem várias histórias, né? Eu acho que o rádio proporciona isso, porque o mais legal do rádio, e eu acho que isso fortalece tanto esse veículo, é a imaginação. O rádio ainda trabalha com a imaginação, por isso que a gente não mostra muito a imagem dos comunicadores, né? Pega a galera do Pretinho Básico até que consegue ver no Facebook, mas são tão feios que é melhor ouvir do que ver eles. Então a gente trabalha muito com a imaginação. E nesse meio tempo, são 10 anos de rádio, 10 anos de Atlântida, claro que aconteceram várias histórias engraçadas e algumas histórias emocionantes. E tem uma dessas histórias que me toca bastante, é que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fazia um programa na manhã que ia até a uma hora, e a uma hora entrava o Diego Weigl, que era meu companheiro na época na Atlântida, e ele assumia então. E nesse intervalo da uma hora, a gente batia um papo de 5, 10 minutos e fazia umas brincadeiras, assim, uma coisa bem descontraída, né? Que é aquela hora onde a pessoa muitas vezes está almoçando, está saindo do trabalho, enfim. E um dia ligou uma ouvinte e disse assim, eu queria dar os parabéns para vocês, para ti e para o Diego, pela felicidade que vocês demonstram no ar, enfim, no rádio, e dizer que vocês salvaram a minha vida. Essa mulher, ela tinha tentado se matar três vezes, né? E ela estava indo para a quarta tentativa. E nesse momento ela ligou o rádio e era justamente numa dessas transições, minha e do Diego, enfim, e viu a gente brincando, interagindo, descontraído, descontraindo. E ela gostou tanto disso, que ela disse para nós assim, foram vocês que me deram a felicidade e a alegria de querer viver de novo. Então, assim, histórias engraçadas, obviamente, a gente tem, mas essa história, né? Ela me marcou de uma forma tão grande, isso mostra o quanto nós, comunicadores, nós temos que tratar com importância o que a gente faz, porque a qualquer momento, a todo momento, a gente está falando para pessoas. E a gente não sabe como é que essa pessoa está. Então, a gente pode, naquele segundo que a gente está no ar, estar fazendo a diferença na vida de uma pessoa. E eu acho que essa história é que mais me marcou nesses dez anos de Atlântida. O principal conselho que eu digo para as pessoas que estão entrando em rádio é vocês devem fazer aquilo que vocês amam e também vocês devem saber um pouco de tudo. Muita dedicação e tem que procurar ser o melhor, mesmo não sendo. Seja sempre o mesmo. Seriedade, principalmente, antes de tudo. Dê o seu máximo. Bá, luta, não desiste, porque o rádio é um mundo fascinante. É uma coisa que não tem dinheiro que pague trabalhar numa rádio e ver uma criancinha carregando uma máquina fotográfica para tirar uma foto contigo te chamando pelo teu nome. Eu sou o Nair Orlanti e vou com vocês na parceria. A partir de agora, estamos juntos aí com muita música boa, muita descontração, muita informação. Muito bem, você está ligado a Sorriso na Rede Sorriso de Rádios. 104.3, uma emissora da Rede Sorriso e do Grupo de Áudio de Comunicação. Temperatura em 18 graus, 79% a umidade relativa do ar. E você liga 3713-2970, 3715-5958 e faz o seu pedido musical nessa manhã. Vamos aqui atendendo os pedidos, o pessoal participando conosco, interagindo, também acertando o nome da banda, concorrendo a todos os prêmios. Uma boa quarta-feira, lembrando que quarta-feira é o dia internacional do... Pois é, então, e também do futebol, né, gente? Você assistiu o documentário Itá no Ar. No próximo bloco eu volto para contar como foi produzir este trabalho. O documentário Itá no Ar foi produzido para a disciplina de projeto experimental no primeiro semestre do ano de 2017. Bom, eu sempre gostei muito de rádio. Então, assim, com o projeto experimental eu tive a oportunidade de produzir o documentário. Então, tive uma rádio web nas férias agora de verão, fui bolsista no laboratório de rádio aqui da Unisc também. Então, com o projeto experimental eu tive uma grande oportunidade de fazer algo que eu gosto. A gente sempre procurou, assim, gravar no estúdio, para ter algo como referência para o documentário. Mas, assim, sempre que deu em quase todas as entrevistas, a gente sempre conseguiu gravar no estúdio. Bom, então o primeiro, assim, personagem foi o Eduardo Glessi, né, por eu ter contato com ele aqui no curso, ele gostar bastante de rádio também. Aí depois, lá um colega dele também, a gente no ar, fazendo uma brincadeira, ele começou a falar sobre como era o rádio antigamente, que é o Zé Luiz, que é o primeiro que aparece ali no documentário. E o Zé começou a falar sobre rádio, de cartucheira, de rolo, como era fazer o rádio antigamente. E eu olhei, opa, peraí, né, o Zé, ele não estava programado para o documentário. E aí, depois, então, eu falei com o Tiago Reis, que eu conhecia ele já, por eu ouvir bastante o rádio. E, então, a gente partiu para Candelária para gravar com ele lá na Rádio Sorriso. A seleção, assim, dos personagens, então, eu precisava ter pessoas mais antigas para falar um pouco como era fazer o rádio antigamente, né, junto com a Rita Enebol, que também participa do documentário. Eles tinham um depósito lá, mas, a princípio, tinha ido tudo fora. Então, a gente não conseguiu contextualizar a cartucheira, mas todos os outros materiais, rolo, disco, o date, tudo isso a gente conseguiu trazer para o documentário. E quais as opiniões deles sobre o futuro. E alguma história que eles tiveram em especial com alguns ouvintes do rádio. Uma curiosidade da produção, né, foi aqui no próprio estúdio da Unisc TV, que a gente usou o rolo do laboratório de rádio para contextualizar na história. E a gente foi tentar fazer esse rolo funcionar. A gente fez umas ligações diretas ali com cabos. No início, esse rolo, ele saiu funcionando, né, começou a girar ali. Só que, daqui a pouco, em quatro, cinco giradas, pá, né, saiu uma fubaceira legal. E todos, desliga, 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 todo mundo já desligou o rolo ali. Mas foi bem legal essa produção ali. O cagaço foi bem grande ali na hora do estourar. Fomos parar quatro metros longe do equipamento. Deu um cheirinho, deu um cheirinho bem bom no estúdio, depois também no próprio rolo, que ficou uma semana lá na rádio com aquele baita cheiro. Este foi o programa Laboratório, com o documentário que está no ar. Espero que vocês tenham gostado e não percam a próxima edição. Falou! Laboratório. Um programa que mostra o que os estudantes do curso de Comunicação Social da Unisc produzem. Comédia, drama, terror, suspense, é no laboratório. Histórias reais, histórias inventadas, direção de cena, direção de arte, direção de fotografia, direção de produção, curta-metragem, é no laboratório. Isso é laboratório, não, Unisc TV. Ficou ruim isso, né? Isso é laboratório, não, Unisc TV. Ficou ruim isso, é. Ficou ruim, não, Unisc TV.